Com a proposta de qualificar servidores públicos e profissionais de saúde estaduais e municipais a Escola de Saúde Pública da Bahia, professor Jorge Novis, recebeu investimentos de 8 milhões de reais Inaugurado no Centro de Atenção à Saúde em Salvador, o novo espaço amplia a formação de ensino na área A ideia é que aqui seja um local para formar pessoas, um local para produzir conteúdo de formação que possa ser utilizado não só na rede de saúde, mas também possa ser utilizado nas escolas do Estado que formam técnicos e possam ser utilizados também nos nossos hospitais A escola reforça os conteúdos das escolas estaduais de informação técnica em saúde e de saúde pública unificadas para a criação da nova unidade Nós estamos aqui criando uma verdadeira universidade corporativa do SUS que irá alavancar o ensino e a capacitação profissional para servir a população na área de saúde do nosso estado A estrutura inclui auditório, biblioteca, salas de leitura e informática e núcleo de ensino à distância Laboratórios de odontologia, enfermagem e biodiagnóstico estão prontos para capacitar novos profissionais Para mim está sendo realmente uma oportunidade ímpar, não só fazer o curso como saber que o curso agora será administrado nesse espaço tão preparado assim para atender e formar perfis comprometidos com o sistema único É um grande salto na parte de ensino, na formação dos profissionais de saúde Obrigado! Obrigado!